Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria mesmo, celebramos a festa da Natividade da bem-aventurada Virgem Maria. Todo Filho se alegra e faz festa no aniversário de Sua Mãe, nós temos muito mais razão para nos alegrarmos, por quê? O da Virgem Maria não é somente um aniversário, veja, nós, quando nascemos, nascemos escravos e pagãos, a Virgem Maria já nasceu mais do que isso, já foi concebida, livre e cristã. A graça de Cristo, sim, a graça de Cristo, ante previsamérita, tendo em vista os méritos da Paixão de Jesus, a graça de Cristo foi derramada abundantemente, superabundantemente na Nossa Mãe Santíssima, no momento da Sua concepção. Por isso, a festa maior é a festa de 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Nós estamos nove meses depois de 8 de dezembro, o nascimento de Nossa Senhora, é uma festa marcada tendo em vista aquela festa maior que é a Imaculada Conceição, a nossa Mãe concebida intacta, ou seja, Satanás jamais pôs suas mãos sobre ela, ela nasceu livre, nós nascemos escravos. Nossa Mãe, concebida na graça de Cristo, ela nasceu cristã, nós nascemos pagãos. Por isso, para nós, celebrar o nosso aniversário é coisa de pouca monta, como dizem sarcasticamente os poloneses, aniversário até as vacas têm, mas aniversário de batismo, bom, é somente os cristãos, aniversário de nascimento até as vacas têm, só que o nascimento da Virgem Maria não é um aniversário qualquer, não é simplesmente ouvir ao mundo, o aniversário da Virgem Maria é o resplandecer de um tesouro que Santana manteve escondido no seu ventre durante nove meses. Aquela menina predestinada, pensada, pensada por Deus, quando Deus pensou no mesmo decreto divino, no mesmo ato de vontade divino, quando Deus decretou e decidiu na Sua misericórdia infinita que que o Filho Eterno iria se encarnar, no mesmo ato, Ele decidiu por Nossa Mãe Maria, Ela foi pensada no mesmo ato de vontade da obra salvífica inteira de Cristo, e, portanto, Ela é verdadeiramente a aurora ou, como se costuma chamá-la, a Estrela da Manhã, ou seja, aquela estrela que surge e desponta no horizonte e que anuncia que o Sol já está perto, que o Sol de salvação está por vir, sim, hoje é festa porque nasce no horizonte a Estrela, nossa esperança, Ave Maris Stella, Ave Estrela do Mar, que é uma das interpretações para o nome de Maria, Maria, Ave Estrela, Estrela da aurora, Estrela que diz, Deus teve misericórdia deste mundo e nos traz o Salvador, festa, festa pela estrela que desponta e se manifesta, nossa salvação veio nos visitar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.